Olá, minhas lindas e minhas lindas deste mundo! Como é que vocês estão? Ah, eu vou apresentar um cenário novo pra vocês, não sei se vocês já viram, porque eu vou ver a minha casa número 1, tá? Ou aquelas que tipo, ai, tem o que? 10 casas, né? Uma casa na praia, uma casa lá no... Vocês já estão vendo que tem muito amor próprio aqui, né? Uma foto gigante minha aqui, uma foto minha bebezinha ali, uma índia... Hoje eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, que é um assunto bem batido, eu acho que vocês já escutaram muito essa palavra por aí durante essa semana, O resultado é nem saiu pra minha visão dos fatos, a visão que eu gostaria de escutar de alguém, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não me considero muito negativa, mas é porque eu acho que eu não confio muito em mim, eu confio mais nas pessoas do que em mim mesma, sabe? E isso me prejudica muito, principalmente quando eu olho as coisas tudo como se fosse a minha vida, como se fosse uma oportunidade única, sou muito intensa, então tudo que eu faço eu me entrego de coração, de corpo e alma, e quando eu não recebo retorno, ou quando não é aquilo que eu tava planejando acontecer, eu fico muito chateada, eu acho que todo mundo é assim, eu acho que é normal, natural, a gente sempre faz uma coisa esperando já o resultado. Devemos mudar isso? Devemos, talvez. Mas não conseguimos, né? Então é triste, é o fato. Mas eu que esse ano de 2016, no caso no passado, o ano de 2016, eu me dediquei muito à escola, eu me dediquei muito a estudo, eu vivi a Enem, eu acho que muita gente que tá no terceiro ano, quem vai pro terceiro ano esse ano, ou nos outros anos, vocês vão respirar a Enem, vocês vão comer a Enem, vocês vão, tipo, viver a Enem, entendeu? E o meu emocional, eu não consigo controlar ele ainda, eu ainda estou... Mas eu não consigo me controlar direito, entendeu? Mas eu nem, gente, sério, me tremia todinha, assim. Quando eu recebi a prova, parecia que eu estava recebendo a minha vida ali. Juro, juro pra vocês, foi o dia... Vamos mudar aqui o vídeo. O dia que eu fui fazer o Enem, gente, quando eu recebi a porra daquela prova, parece que tudo importa, né? Quando você pensa em uma coisa e você não recebe a coisa que você pensou, você fala, meu Deus, eu não vou passar, porque eu não recebi o caderno rosa. Minha vida é rosa, eu precisava do caderno rosa. Eu passava naquela hora... E não é, gente, não é assim. O vestibular não é a sua vida. Põe isso na sua cabeça. Eu tento colocar isso na minha cabeça todos os dias. Não deu esse ano, ano que vem dá, com certeza. Se não der ano que vem, outro ano dá, entendeu? E se não der, a gente faz de dar, entendeu? Que muita gente também é assim, vive pra isso. A galera de medicina aí, dá um alô, galera. Não desista, não desista, gente. A questão é persistência, persistência em tudo que você quer. Se você quer, se você tem certeza que você quer, vai vir milhões de coisas pra te atrapalhar. Isso é fato. Então, a única certeza que você tem é o não. Se você tem a única certeza que você tem é o não, então vamos atrás do sim, cara. Vamos atrás do sim, entendeu? A base de um filme que eu assisti, que ele falava assim, você já tá no fundo do poço. Então, só tem uma direção pra você ir, né? Pra cima. Porque cair mais, a gente não pode. Então, vamos pra cima. Então, vamos lutar pelos nossos sonhos, pelo aquilo que a gente quer. Faculdade também, eu já conversei e disse pra vocês. Faz aquilo que você quer, a sua vida, gente. Então, guarda atrás dos seus sonhos. Seu sonho é ser cantora. Você não vai fazer direito do nada. Eu sei que a gente também, hoje em dia, tá muito eclético. O curso que escolhe a gente, não a gente que escolhe o curso. Isso pro que der. Isso é pra dizer, passei na faculdade. Aí te dá um ano ou menos, você desiste daquilo. Então, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. É bom você ter esse estilo, tá? E continuar com aquele pensamento com o seu sonho na cabeça e passar pro que você quer. Do que você simplesmente aceitar qualquer curso. Eu quero jornalismo. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês e tudo mais. E eu entendo muito as pessoas que enxergam o Enem como a sua vida. Porque você passa 365 dias ou mais, no caso, se você não passa de primeira. Mas no terceiro ano eu falo com essas quatro letras na nossa cabeça. Então, corre como a única chance que a nossa vida é aquilo. Mas, na verdade, não é. As pessoas botam isso na nossa cabeça porque você vai respirar o Enem. É muito disso. Então, é você persistir mesmo naquilo que você quer. Quando tudo que eu recebo fácil, eu até desconfio. Eu falo, ixi, tá fácil demais isso aqui. Então, a mamãe vai estar olhando e vai estar dizendo, Oh, vem tudo difícil pra ti, né, minha filha? Eu te dou tudo na boquinha. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Não desista. Não desista. O mais que ele pareceu mais louco, mais impossível. Não desista. Porque o ruim dos adultos, vamos dizer assim, da vida adulta, é que eles param de sonhar e simplesmente se acostumam com a vida. Entendeu? Eu não concordo muito com isso. Então, é por isso que a gente tem que ter alma de jovem pra sempre. Né? Mil beijos pra vocês. Estamos aí, tá? Pra pedir dicas, pra comemorar, pra dar o ombro aqui. Chora. Chora tudo que tem pra chorar, porque se eu não passar, eu vou chorar também. Mas aí a gente vai. Vai pra cursinho. Vamos pra cursinho. Se dedique. E corra atrás do seu sonho que nada é impossível. Tá bom? Se inscreva aqui no canal também, porque é meu sonhinho também esse meu canalzinho aqui pra vocês. É um prazerzão estar aqui, ter esse meio aqui de falar com vocês, de expor a minha opinião. Eu gosto muito mesmo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clique no gostei pra mim, compartilhe com suas amigas e vamos junto, tá? Mil beijos e tchau!